Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aí, se você que está vendo aí, está no YouTube, está no meu canal, esse vídeo eu estou gravando aí para colocar esse produto aí para vender no Mercado Livre, o Lumen 920, colocar ele para vender aí, arremate, porque ele está com, eu deixei ele cair, não sei se deu para vocês verem os arranhão aí, gravando o vídeo aí só para explicar para quem tiver interesse aí em arrematar ele, ele caiu e estragou esses botão físico aqui do lado, botão de ligar, botão da câmera e o volume para baixo, esse para cima ainda não funciona, mas não é muito útil, então, mas se funcionar o telefone funciona normal, você ligou ele no carregador aqui, só para ele acender, só para ele acender, ele acendeu, ele continua funcionando normal, tudo normal, só os botão que não funciona né, aí no caso, sem esse botão aqui não dá para fazer quase nada, tudo aí funciona normal, o volume, o chip, eu usei ele, estava usando normal, recebendo ligação, mas não dá para fazer ele funcionar, aí está vendo, o volume para cima funciona, já para baixo, não funciona, para bloquear, câmera, não funciona, e é isso aí, quem tiver interessado aí, só mostrando aí, o Lume 920, e, deixa eu ver se tem mais algum detalhe que eu esqueci, eu mandei ele para outra cidade, para ver se tinha como arrumar, e eles parece que nem mexer nele não, não conseguiu não, mas está tudo normal, tem os acessórios dele, tudo, deixa eu pegar a caixa dele ali, o carregador dele, o cabo, tem a caixa dele, deixa eu ver, acho que os treinos estão aqui, o treino do chip, vou mostrar aí, vou mostrar aí mais ou menos, mas eu vou pôr as fotos aí também, né, no Mercado Livre, pois é, tudo funcionando, aí a câmera, no caso, eu pus o aplicativo aqui, da câmera, né, aí, aí a internet aqui, no caso, está até conectado, não sei se vocês, aí, está vendo, vou entrar aí no, aí no caso, eu vou vender ele, eu vou resetar ele, não vou entregar com os aplicativos, não, que tem muitos dados meus, vai estar vendo aí, internet funcionando normal, vou entrar aí no YouTube, em vez que dá isso no YouTube, não sei porquê, mas está tudo funcionando normal, 6 atualizações aqui, e isso aí, só para mostrar para vocês, os defeitos, os botões físicos só, nesse, 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 para cima ainda funciona, mas igual eu falei, não tem muita utilidade, funciona normal o chip, não vou pôr chip nele aqui agora, aqui, está no outro celular, eu comprei um, um iPhone agora, e é isso aí, quem tiver interesse aí, dá o lance aí, falou galera.